Forçadas em 50 milhões de euros as obras do novo hospital da praia deverão arrancar no início do próximo ano. O Memorando de Entendimento para a Construção da Infraestrutura foi assinado com o grupo austríaco VAMET e a Santa Casa de Misericórdia do Porto, à margem do Fórum de Investimento Privado que terminou ontem na Ilha do Sal. O governo já tinha anunciado e eis que o projeto de construção de um novo hospital na cidade da praia começa a dar passos. 50 milhões de euros é o montante estimado do projeto que deverá arrancar no início do próximo ano, prevendo a sua concretização em 33 meses. Com uma dotação de 200 camas será um hospital criado para servir todo o país e com o objetivo de reduzir a zero as evacuações ao fim de 4 anos de funcionamento. O grupo austríaco VAMET, que atua na implantação de infraestruturas hospitalares e serviços de saúde, e a Santa Casa da Misericórdia do Porto são parceiros importantes do governo neste projeto tendo sido assinado esta quarta-feira no Sal, à margem do Fórum de Investimento Privado, o Memorando de Entendimento para a Construção da Referida Infraestrutura. O vice-primeiro-ministro, Olavo Correia, garante que será um hospital de referência. Passados todos estes anos, após a independência, penso que nós que somos líderes deste país, temos a obrigação de dar aos cidadãos cabo-verdianos um hospital de referência, um hospital em qualquer parte do mundo, um hospital que vai acabar com as evacuações em Cabo Verde e que vai servir todos os cabo-verdianos de todas as ilhas de Cabo Verde com o sistema de transporte e de mobilidade que nós iremos seguramente montar no quadro desta operação. É muito importante que nós consigamos avançar rapidamente, temos a parceria efetiva, a parceria técnica, o financiamento, a parceria para a gestão, a vontade do Governo de Cabo Verde em avançar rapidamente para que possamos dar ao país um hospital de verdade. O próximo passo será a criação de uma equipa multidisciplinar com o Ministério da Saúde para trabalhar no projeto. com o Ministério da Saúde para o Instituto de 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 Saúde para o Instituto